Deus de bondade e misericórdia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesse final de dia nós te louvamos, te adoramos. São 18 horas, guarda-nos como a menina dos teus olhos, protege todas as pessoas que voltam para casa agora do seu trabalho. Abençoa teus filhos, Pai, livra eles do mal, que a entrada e a saída seja, Pai, protegida por ti. Realiza o desejo do coração dos teus filhos, dá vitória para eles, Senhor. Eu os abençoo nesse final de dia, em nome de Jesus, quem recebe diz amém.